O que? O que é o Coriado, o Coriado, o Coriado. É besteira. Sempre, meu amor, agora quer se separar, não quer acontecer que não liga mais pra mim. Porque o sol é roubo, que é você, mas é assim Hoje é você, que é você, que é só limpa e já de cabalho Coração, meu amor, estou para ti Coração, meu amor, não diga adeus Eu te amo, que é verdade Coração, meu amor, não diga adeus Eu te amo, que é verdade Coração, meu amor, não diga adeus Coração, meu amor, não diga adeus Coração, meu amor, não diga adeus É o guerreiro a gone para o outro amor Liga, dupla, clita, clita na chamada Que é lá ouvindo Corabore, corabore, corabore Corabore, corabore. Corabore, corabore, corabore. Corabore, corabore. Corabore, corabore. Corabore, corabore. Deixa eu morrer, deixa eu morrer Deixa eu morrer Música 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 A gente já vai descer né, a gente vai agradecer a vocês, eu agradeço a vocês, que chegaram aqui no show, passo e passo, brincaram, baixinho, baixinho. Betinho, forte a data pra você também Betinho, mas a gente tá percebendo porque o show tá acabando em briga, viu Betinho, não dá nesse jeito né, os caras estão brigando aí, eu combino aí, já começou outra briga aqui. Olha o jeito até a costa, esse é a besunha gente. Ó, vou considerar, vou colocar só uma só, já, bebe! Fala gente, tchau, 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 tchau! Betinho, nós andamos, vamos começar Betinho! Amar seus é feitos, a minha é virtude Amar seu já foi pra mim, é virtude Amar seu sombra não falou Eu vou saber que isso é nenhum raciocín Amar seu corpo Amar seu, mas tem mais bom e tá vir Com as liceiras e brincos pra querer A outra dançada não me apaixona Por um de dois A legenda da bolsa de doces é Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau